Toca aquela música, toca aquela música, toca aquela música, toca aquela música Aí Angelo Mix, toca aquela música lá, aquela que tá todo mundo cantando Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Se a menina é de tal função gosta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora, minha menina Eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Peço então volta Eu te peço então volta Peço então volta Peço então volta DJ Angelo Mix, Produções de Ananideua Toca aquela música, toca aquela música Aí Angelo Mix, toca aquela música lá Aquela que tá todo mundo cantando Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Se a menina é que o pé não gosta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Peço, então volta Peço, então volta Eu te peço, então volta Peço, então volta Peço, então volta Peço, eu te peço, eu te peço, eu te peço Peço, eu te peço, eu te peço, eu te peço